E hoje a resenha completa de um perfume nacional, lançamento de 2020 do Boticário, o perfume Dark Mint. E aí, será que vale a pena? Não vale a pena? Pontos positivos, negativos? Tudo isso pra vocês no vídeo que começa agora. E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. E hoje a resenha completa desse mais recente lançamento do Boticário, o perfume Dark Mint, em concentração ou de parfum. Já pensou? Perfume mentolado, cítrico, fresco, pra usar todos os dias e em concentração ou de parfum? Bom, as expectativas eram enormes. A pergunta é, será que o Boticário correspondeu às expectativas ou deixou a desejar? Bom, vamos conferir essa resenha completa agora. Deixa aqui nos comentários se você já conhece essa fragrância, como é que ele reagiu na sua pele. Gostou ou não gostou? Vamos trocar ideia. E não deixa de se inscrever no canal, deixar o like, clicar no sininho pra receber as notificações. E vamos logo pra essa resenha aí. Olha aí a apresentação do perfume Dark Mint, gente. É bem bonita essa apresentação da linha Boticário 214, né? Eu, pelo menos, gosto bastante. Parece que outras linhas do Boticário também vão utilizar esses frascos aqui. Não sei se idênticos, mas muito parecidos. Aqui a tampa preta, meio entre um plástico emborrachado, uma coisa meio assim. O perfume tem 90ml em concentração ou de parfum. Deixa eu mostrar só a caixa aqui pra vocês. Uma caixa bem minimalista, né? 90ml em concentração ou de parfum. Aqui diz que o Dark Mint traz a riqueza de ingredientes naturais, uma nova assinatura de frescor, uma fragrância moderna que contrasta as notas tônicas da menta marroquina com a força e sofisticação da madeira de cedro. E aí, pra finalizar, uma mentirinha básica, ó. Criação marcante que combina frescor com intensidade. Não, com intensidade não, né? Boticário aí já é demais. Se tem uma coisa que esse perfume não é, é intenso. Esse perfume eu comprei no Boticário aqui da minha cidade, foi R$ 134,90. Acho que foi isso que eu paguei mesmo. Já utilizei bastante pra poder fazer todos os testes. Não sei se dá pra ver daí, mas enfim, utilizei bastante já aí, gente. E o perfume é assim, ele fixa bem na minha pele. Só que eu tenho que, assim, ser muito generoso nas borrifadas. Tem que borrifar bastante. Se você gosta de economizar borrifadas, usar 3, 4 borrifadinhas e quer que o perfume dure bastante, esquece. Isso aqui não é assim que usa. É assim, ó. Eu já tô utilizando ele nas costas da mão. Então eu vou borrifar mais aqui em cima. É assim que usa o Dark Mint, ó. É assim que usa, gente. Na nuca e vai embora. É pelo menos umas 15 borrifadas cada vez que você se utilizar dessa fragrância aqui. Cada vez que você alcançar esse perfume. Senão ele realmente não tem uma boa performance. Só que mesmo fixando bem por muitas horas, entre aspas, fazendo um pouco de jus à concentração de parfum, é um perfume bem apagadinho. É um perfume que não aparece. Depois de 2 horas e meia, 3 horas que ele tá na sua pele, ele cai vertiginosamente e fica muito discreto. Até excessivamente discreto, muito intimista. Mas ele fica na pele. Se você encostar o nariz onde você borrifou, na roupa, principalmente, que eu sempre utilizo bastante, em todos os testes que fiz, borrifei generosamente na roupa, na vestimenta, porque aí ele fica pelo menos umas 24 horas na sua roupa e prolonga mais essa sensação de estar perfumado. Fora isso, ele é um perfume bem discreto. É um perfume que vai encaixar pra todos os dias. Perfume assinatura, perfume pra trabalho, perfume pra pessoas jovens, pessoas de mais idade. É uma fragrância fresca, mentolada, muito agradável. O cheiro é muito gostoso de sentir. E assim que você borrifa na pele, você já sente esse lance de uma bergamota com hortelã. Essa junção dos dois é muito presente aqui. Muito gostoso, muito agradável. Pô, delicioso, eu diria pra vocês. E já junto com algumas nuances florais de lavanda, aromáticas da lavanda, junto com esse lado que aqui é descrito como dark mint, né? Uma menta escura que vem escurecendo um pouquinho mais devido à folha de violeta. Mas não fica obscuro, não fica misterioso. Ele é um perfume alegre, é um perfume divertido, é um perfume autoastral. Mas ele não tem muita doçura, ele tem uma doçura levemente ambarada assim na secagem, um pouco mais adocicado, mas bem pouco. Então é um perfume muito refrescante que você vai alcançar muitas e muitas vezes, com certeza absoluta. É o tipo de fragrância que, na dúvida, você pega ele ali na sua penteadeira, na sua estante, no seu guarda-roupa, borrifa e sabe que vai estar perfumado com uma fragrância que é gostosa, agradável, geladinha, e que não vai incomodar as pessoas que estão à sua volta. Mas isso tudo não encobre o fato dele ser excessivamente discreto, muito intimista, tá? Em termos de fixação na minha pele, mais ou menos umas 7, 8 horas. Sim, ele fixa bem. Mas depois de 2 horas e meia, 3 horas, é assim, gente. É ladeira abaixo. Ele cai demais de produção e só pessoas que te abraçarem vão conseguir sentir a fragrância. Não tem jeito. É o tipo de perfume que você borrifa e não se sente perfumado o tempo todo. Então eu borrifo muito aqui nas costas da mão, nessa região do antebraço e tal. Depois de umas 3 horas, é só se eu fizer assim, ó. Encostar o nariz onde eu borrifei que ele vai estar ali presente. Então não é um perfume com intensidade. Por isso eu brinquei ali que na caixa tá escrito frescor com intensidade. Não é com intensidade. Mas é um frescor até longevo. Por ser um perfume mentolado, fresco, sem muito peso na sua base. Embora tenha, né, âmbar, fava tonca, notas amadeiradas, é realmente bem indiscreto isso. Ele vai se resumir a um lado cítrico de bergamota, esse lado da hortelã. Essa pegada bem fougé, bem aromática da lavanda que tá presente aqui. E nuances herbais, especialmente da folha de violeta. Nada de muitas madeiras, nada de muito âmbar, nada de muita fava tonca. É só um pesozinho ali na base da madeira de cedro e nada mais. Então realmente ele não tem panche suficiente, mesmo sendo em concentração de parfum, pra suportar por 10, 11, 12 horas. Seria uma maravilha, mas não é o que acontece. O grande ponto negativo é a projeção. Projeção aí de 40 minutos, 50 minutos, no máximo uma hora. Mesmo assim muito discreto e depois, ó, ladeira abaixo. Depois ele realmente cai bastante de produção. E aí você olha pra mim e faz a pergunta do milhão, né? Afinal de contas, Júnior, por R$134,90 o Dark Mint vale ou não vale a pena? Olha, esse aqui eu fui lá na loja do Boticário da minha cidade, comprei. Até tô com outro lacrado aqui que eu vou sortear pra vocês lá no meu Instagram, no arroba Júnior Barreiros, que foi enviado pra mim pelos meus parceiros do site faperfumes.com.br. Eu não me arrependi de ter comprado. Nem sempre eu quero usar perfume bombástico, não é sempre que eu quero chamar tanto atenção, não é sempre que eu quero um perfume que deixe um rastro, assim, gigantesco por onde eu passo. Às vezes, eu realmente quero usar perfumes leves, suaves, discretos, que me façam sentir bem. E isso esse perfume entrega. Olha, quando eu fui à loja do Boticário, eu estava buscando um perfume com cheiro de hortelã, com cheiro mentolado, refrescante e mentolado. E foi isso que o Boticário me entregou. Ponto. Eu sei que ele é um perfume em concentração de parfum e, às vezes, as pessoas fazem, assim, aquela referência. Olha, se é perfume ou de parfum, tem que fixar e projetar muito. Não, uma coisa não tá ligada à outra. O fato dele ter mais concentração de óleos essenciais deve fazer com que ele dure mais na sua pele. Mas não necessariamente ser um perfume que vá projetar bastante. Uma coisa não está ligada à outra, tá? E aqui isso acaba acontecendo. Acho realmente que a fixação, chegando até umas 8 horas, pra mim está de bom tamanho, pelo que ele entrega, em termos de leveza, de suavidade. E esse lance da projeção é uma coisa muito do gosto de cada um. Pra mim, ficou bom. Não acho, assim, que deveria projetar muito mais que isso, que devia ser uma bomba de hortelã, uma bomba de menta. Eu não fui até o Boticário buscando isso. Então ele acabou entregando o que eu queria de uma fragrância. Acho que poderia aparecer um pouquinho mais, pelo menos. Podia ser um perfume um pouco mais vivo na pele. Isso sim, isso eu concordo. É o ponto mais negativo, é o ponto mais crítico da fragrância. Mas não o suficiente pra que eu olhe pra vocês e fale, olha, não prestou. Não gostei da fragrância, esquece, passa longe do Boticário. Não, indico muito pelo contrário, que você procure uma loja sim do Boticário, borrifa a fragrância na sua pele, tire as suas próprias conclusões. E se você quer um perfume fresco, mentolado, com lavanda, com nuances herbais, gostoso, agradável, pra todos os dias, independentemente da faixa etária e do clima que estiver fazendo, até mesmo um calor de 50 graus, você quer uma fragrância até 140 reais, tá aqui. O Dark Mint pode muito bem te atender. Procure uma loja do Boticário, experimente na sua pele. E eu gostei do cheiro, cara. Eu sempre digo isso, né? Perfume bom é aquele que cheira bem. E o Dark Mint, sim, cheira muito bem. Desempenho podia ser um pouquinho melhor. Mas enfim. Vamos dar esse crédito aí pro Boticário, porque o ano de 2020 tem sido melhor que o ano de 2019, 2018, 2017. Se a grande falha, o grande erro do Boticário em 2020 é o Dark Mint, então é a melhor demonstração de que sim, a empresa está melhorando, está se sobressaindo, porque esse perfume tá longe de ser um erro, cara. Muito agradável, muito gostoso e que eu gostei bastante. Então, fica combinado que eu vou sortear um desse aqui, lacradinho pra vocês, lá no meu Instagram, no arrobajuniorbarreiros. Só não vou fazer o sorteio aqui no YouTube, porque eu já estou fazendo um sorteio aqui. De um E-Man Pure Energy e também de um Armani Code Absolu. Basta que você clique aqui no iCart pra participar desse vídeo, cumprir as regras e tudo mais. Então, vou fazer esse sorteio pra comemorar os 90 mil seguidores lá no meu Instagram. Tá chegando, tá liberando os 90 mil seguidores, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal, deixa o like, e clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E volte sempre ao canal Júnior Barreiros, o canal que é a maior referência de perfumaria no Brasil. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!